Se o Virch não filma, não sai gol, irmão. O vlog perde gol? Não perde gol, tem que filmar o gol. Queria falar uma coisinha. Nossa Senhora tá protegendo aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras. Então é isso, BH é nóis. Começou o vlog. Vamos! Bom dia. Buenos. Com emoção ou não? Muito, bastante. Mas por culpa do Virch? Muita multa nela, já ou não? Por culpa dessa menina aqui, ó. O vlog hoje está atrasado por culpa dela. Por isso, Tipe no Peito. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Tá uma neblina do caralho ali fora. Meu Deus do céu. Muitos irão trabalhar hoje. Eu sou um dos muitos. Alguns irão curtir. Tô ansioso pelo jogo. Tô muito ansioso já. São sete e meia da manhã. A gente chegou no Confins. Tomar um cafezinho. Coisa leve. Nove e meia pra vocês estar trabalhando. E vamos que vamos. Com muita fé hoje seremos. Hoje é com o Palmeirão. Vamos. O fazão acabou de chegar, ó. Olha que cena maravilhosa, ó. Olha que cena maravilhosa. Cara, vocês falam do vlog, ó. Vocês falam do vlog. O vlog tem três e-mails pra ler, hein. Tum. Fazão trabalhando ali. Sparmeira trabalhando no hall do hotel. E a gente na frente da Pampulha. A Pampulha é aqui atrás, hein. A lagoa. Aí, tipo, tem esse. Eu acho que é um clube, hein. Eu sei. Aparentemente, se é um clube. E é isso. Qualidade de vida é isso, tá? Essa é qualidade de vida pra ver o Palmeiras. Boa tarde. Boa tarde. Que é isso, hein. Que vlog, hein. Que vlog. Do Palmeira. Fala aqui, Parmeira. Que honra estar nesse vlog de novo, né. Abra comigo. Tô sem joelho. Não posso ficar assim. Vai estar suado. Calor. Estamos juntos, meu irmão. Que satisfação. Tá com a rapaziada aí. Mar do Brasil. Aqui é Parmeira. Virgem. Que é o melhor vlog que vem. E um pré-jogo sensacional. Almocinho bom? Almocinho bom. A gente tá tomando uma cervejinha já já. Que tropeirinha de leve. Tô no home office, tá? Então, pessoal. Dá uma vez. Já mandou os e-mails. Aí agora o horário de almoço. Já toquei minhas demandas. Meio dia e dezessete. Bacita. Vamos que o Palmeira é o Palmeira. E o shopping da fábrica segue intacto, hein. Meu Deus do céu. Eu amo esse lugar. E vamos. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, ó. O maior home office que todo mundo merece. Vamos comer, vamos. Tá chegando. Tá chegando. Então, sol do caralho. 4 e 10. Daqui a pouco, a gente tá ali. Fala, Yuri. Daqui a pouco, a gente tá onde? Mineirão, 3 a 0 verde hoje. Meu Deus do céu. Amém. Amém. Boa noite, vlog. Bom tempo. Boa noite, vlog. Graças a Deus. É boa noite. Não ventava mais. Trabalhar. É né, cara dos Deus. E é o seguinte. Resultado do jogo. Mas hoje é dia de jovem. O Shaquinha é meu enrolado. Gente, eu falei no pó de porco. 2 a 1. Tá registrado. 2 a 1 Palmeiras. Cara, nunca dá certo. Mas o Mike vai cruzar uma bola pro Piqueires. O Piqueires vai bater de primeira. Gol do Palmeiras. Piqueires. Me liga. Juju, é o vlog. Conta, onde estamos? Estamos no Bebedouro Barifogo. Lagoa da Pampulha. Com todos os atleticanos e palmeirenses? Que isso, que aula. Que isso, que aula. Ouvir da cidade pelos próximos 3 anos. Ouve isso daqui. O vlog já foi muito melhor. Que horas são, Sérgio? Eu tô marcando você. Que horas são, Sérgio? Agora, 7h05. Que horas você parou de trabalhar? Quarta-feira. Que horas você parou de trabalhar? Eu parei de trabalhar às 6h30. E o vlog? Comecei às 7h da manhã e parei às 6h30. Ainda bem, né? E o vlog parou meio-dia. Deve ter. O vlog começou assim. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? O vlog começou a trabalhar às 4h45. E ninguém... Ninguém viu, né? Não, peraí. Quem conhece sabe. Ô, JP! JP! O pessoal do vlog... Calma aí. Faz assim, corte. Pessoal do vlog, vocês já fizeram o W hoje? Já fizeram o W hoje? Beijo! Tchau! Diga, meu lindo. O vlog tá online. O vlog tá online. Tá voando. O vlog tá online. Fica quieto, tá? O vlog tá morto. Aqui, ó. Eu também tenho esse adesivo que aqui é Parmeira. O Fabinho é fera. Ei, o vlog tá fraco. O vlog tá fraco hoje? Tá? Tô te olhando aqui. Tá bom. 2023 é nosso, tá? Boa noite. E hoje? É nóis, né? Não tem a transmissão. E hoje? E hoje? Tá bom, eu acho 2x0. E hoje? Vitória, Vitória. E hoje? 3x0, nós. E hoje? 2x0, perdão. E hoje? Vou com o Nando, 2x0. Eu tô muito fechado no Nando. E hoje? Hoje nós é Palmeira. Oi, Fazão. Que bom dia no vlog, hein? De bela semana, não? Eu gosto muito. Palmeiras. Do Neyder. Boa noite. Tá bem? Saúde. Olha o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei desse homem. Você pode aparecer no vlog? Olha o que eu ganhei desse homem. Saúde. Saúde. Ó, o vlog hoje vai... Posso cravar hoje? Deve. 3x1 pro Palmeiras. De boa. Vai ter um gol do Piqueires. Mas é o Galo... Ó. O que que aconteceu hoje? Pra você não. Ó, o Merchan aqui, ó. Galo Cooler. 45 mil PIX. Não, pera, pera. Quanto? 45 mil PIX. Open Bird. Furumaut. Canelinha. Não paga direitos autorais. Pode mudar o nome. Pode mudar o nome. Vodka tá ok. Quando eu crescer, eu vou ser a Galo Cru. Hoje eu falo. Você nunca vai ser a Galo Cru. Hoje é 2x0 Palmeirão. Não, foda-se. Não, meia-zero. Foda-se. Hoje é... Meia-zero é o Palmeiras. Um, dois. Um, dois, um, dois. Dois a zero é o Palmeiras. Foda-se. Vamos. Vamos. Responde. Responde. Fala comigo. Ele falou que porra de filmar gol. É, que porra de filmar gol. O pênalti falta de filmar gol. Conta pra ele. Conta pra ele. Se o Vítus não filma, não sai gol, irmão. O vlog perde gol? Não perde gol. Tem que filmar o gol. Se não sai o gol, velho. O vlog não perde gol. Posso que ele filmou o pênalti do Vê quando São Paulo foi na trave? Não. Ah, tá. Eu estava na casa dele e acabou a bateria na hora. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Ó. Você já viu dois gols do Rony de bicicleta? Já vi. E no vlog, você já viu? Não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Entendeu? Vamos. Vamos. Não perde gol, cara. Não perde nunca. Ele filmou o nosso Uruguai ainda. Então, filma, porra. Vamos. Eu não vi, mas filma, porra. Cara, eu vou falar uma coisa. É incrível o cheiro de churrasco que fica aqui, pô. É incrível que em qualquer lugar os caras fazem churrasco. Isso é muito irado, mano. Muito irado. Porque os caras... É um do lado do outro. Os caras que trocam ideia. O coletivo de amigos. O coletivo de torcida. E, mano, muito irado. Muito irado. Mas vamos nós. Palmeirão. Vamos que vamos. Acabei de ganhar um adesivo. Acabei não, né? Ganhei um adesivo meio-dia e dezessete. Deste homem. Deste canal. Então, você se inscreva nesse canal. Boa noite. Aqui é a Palmeira. Tá bem? Ótimo. Só tem isso, né? Ela já tem jogão. Cara. Rapaziada. Olha. É que assim. No vídeo tá amarelo. Mas o Mineirão tá verde. Aqui tá verde. Na minha visão está verde. Vocês vão falar que eu sou do autônico. Mas não. O Mineirão está verde. E mais uma vez. Estamos aqui. Vamos que vamos. Tamo junto. Por favor, Palmeiras. Eu só te peço. Uma vitória. Só uma. Só uma. Vamos ganhar hoje. Por favor, Palmeiras. Cara, e hoje a gente não entra aqui, ó. A gente sempre não entra aqui. Hoje tem que subir uma rampa. E eu não sei por onde vai. Mas são exatamente... Eu nem consigo ver. 9 e 7. Joga 9 e 6. A gente vai subir a rampa. Vai descobrir o que nos espera. Que seja uma vitória do Palmeiras. E é isso. Vamos que vamos. Vamos para o Brasil. Hoje eu vim te apoiar. Sai vencedor. Lupe sem parar. Vamos para cima, povo. Hoje eu vim te apoiar. Sai vencedor. Lupe sem parar. Vamos para cima, povo. Hoje eu vim te apoiar. Vamos jogar com a sal. Joga 1 e 6. Vim te apoiar. Vai jogar com a sal. Vim te apoiar. Isso é pra correr. Só uma. Vim te apoiar. Se o mundo é poder, é toda a vida. Hoje eu vim te apoiar. Vamos jogar com a sal. Vim te apoiar. Vai jogar com a sal. Música Hoje não podemos perder, somente o seu fim Não consigo exercer, vou seguir o meu palmeiras Até quando eu morrer, peguei que dá meu esclavo E eu sinto por você, vou passar para os meus filhos Desde o dia em que nascer, e me bate o coração Quando me vejo um pequeno, quantas horas são palmeiras Para apoiar você Palmeiras Tá tudo só para te ver Porque a noite está em festa Hoje não podemos perder Palmeiras Tá tudo só para te ver Porque a noite está em festa Hoje não podemos perder Música 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 Boa noite, meu Deus do céu. Oi, agência. Amanhã, seis da manhã, eles estão aí. Que isso? Que isso? Que isso? Os caras estão me dando cerveja, esquece, acabou, acabou. Eu não entendi. Quem vai beber está aqui. E os caras que pararam o vlog para dar cerveja? Você acredita em uma coisa dessa? Você pode, você pode. Tudo que é do vlog é dos inscritos também. Vamos, vamos. Caralho. Para quem trabalha, para quem trabalha, se o meu Palmeiras está jogando para caralho. Pessoal, eu vou ter que resgatar aquela música do Brasileirão de 2022. Por quê? Ai, credo, o Vinci está vivo outra vez. Ai, credo, o Vinci está vivo outra vez. Meu Deus do céu, pezinho no chão. Cerveja na mão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fala comigo. Ó, papo reto, estou triste, né? Eu sou apaixonado com o galão, estou triste que rolou essa derrota aí. Mas assim, a União Sinistra faz imaginar que o quê? Se a gente sair, o Palmeiras vai comer o Clube Flamengo. Amém. E eu estou fechado com o Palmeiras. Amém. Se tirar meu galo, eu sou palmeirense desde pequeno. Amém. Juro, juro, juro. Só isso. Mas vamos lembrar de que o meu vídeo vai ao Flamengo e não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Tem esse detalhe. Se chegar. Se chegar. Não chega. Posso falar de coisinha? Sim. Pezinho no chão. Semana que vem tem a volta. Com o Palmeiras e o Fluminense. Mas caralho, que felicidade eu estou. Tá maluco? Vamos! Joane e o W. Pessoal, mais um BH com o meu ano 20, um dos melhores amigos. Eu sempre falo, vem com o W, pode falar, vem com o W, faz o W, que a gente traz os três pontos. É o W com os três pontos. É o W dos três pontos. O W desde que começou o vlog, o Palmeiras começou a empilhar a taça. Respeita o vlog, respeita o W, respeita a barba. Três pontos. Curte, compartilhe e se inscreve. Daqui a pouco tem mais. Vamos! Bom dia. Aparentemente, o vlog acabou, tá? Talvez que o fim de semana tenha mais. Mas é certo que o fim de semana tenha mais. Tudo bom. Vamos, gente. Até logo.